Deixa eu ver aqui, Rafael Pereira pergunta, tio Chico, pra financiar uma moto zero quilômetro é melhor olhar a taxa do banco ou na concessionária? Na Yamaha eles colocam a taxa de 1.19 no Bradesco, no banco será que consigo uma taxa melhor? Consegue, consegue, viu Rafael? Porque é tipo, como se for, às vezes não tem problema, tá? Às vezes você vê lá com o vendedor, ele vai lá e entra em contato com o banco e você não tem nenhum problema. Mas eu prefiro que você entre em contato com o banco antes, tá? Bate um papo com o seu banco, o seu gerente, porque ele pode conseguir uma... Vamos supor, Rafael, que você tenha aí uma boa relação aí no seu banco, você tenha dinheiro aplicado, você tenha... O banco ele gosta disso, ele gosta que você tenha dinheiro aplicado, você pode até... Você que tá me assistindo, você pode se achar um Zé, um bosta, Mas se você pegar R$100, R$200 e fazer uma aplicaçãozinha nesses bancos aí, não vou ficar dizendo marca de banco, mas pega R$100, R$200 e faz uma aplicação besta aí e já faz uma gracinha pro banco, entendeu? Ele já, opa, tem aplicação, tem um dinheirinho lá no banco e tal. Então, se você tiver uma boa relação com o banco, o banco ele já olha você bem, opa, tá bom, eu lhe dou crédito. Então, você pode ter aí uma boa relação com o banco, seu gerente conseguir uma boa taxa de juros e um crédito. Se você estiver trabalhando com carteira assinada, você pode conseguir um crédito consignado, que é mais baixa ainda a taxa de juros. Você pode conseguir até um cartão de crédito legal com um bom limite. Sei lá, conversa antes com o seu gerente, depois você tenta na concessionária, tá? Sempre nessa ordem, pra todo mundo essa regra, tá? Primeiro conversa com o gerente do seu banco, que você tem conta, ou vai num banco, bate um papo, abre a conta, diz, ó, eu quero fazer umas aplicações, bota R$100, R$200, uns dinheirinhos assim e faz uma relação com o banco. Depois que você tentar negociar com o banco, não conseguiu, aí vai pra concessionária e tenta, tá? Mas sempre o ideal é você tentar primeiro com o seu banco. E aí E aí E aí E aí